Eu não sei vocês, mas sempre que sai um jogo novo e a classe Necromante é uma das classes disponíveis pra gente jogar, cara, eu não tenho outra opção. Eu preciso escolher o Necromante. Eu não sei se é um tipo de mania, um tipo de vício ou simplesmente porque eu acho a classe fenomenal, mas eu tenho uma fixação ferrada por essa classe e, pra mim, a coisa mais divertida que tem no jogo é ficar levantando os mortos-vivos e deixar eles fazerem todo o trabalho enquanto eu simplesmente assisto a uma distância segura. Com o Beta de Diablo 4 não poderia ser diferente e assim que eu botei as mãos no meu lindo beta aberto eu finalmente tive a possibilidade de criar o meu Necromante e, cara, esse bicho é OP. Ele é muito forte. Como esperado, o Necromante é com certeza a melhor classe de qualquer RPG. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como é que foi incrível a minha jornada no Beta de Diablo utilizando a classe Necromante e por que essa classe é extremamente roubada. E se vocês ainda não acreditam o quão roubado é essa classe, fica ligado nesse vídeo aqui. O Necro consegue transformar praticamente qualquer monstro morto em cadáver e esse cadáver em uma bomba, assim permitindo que a gente basicamente exploda o cenário todo sem gastar nenhum tipo de recurso. Inclusive, é possível ainda adicionar uma passiva que recupera o seu recurso primário quando você explode um mob. Isso é muito roubado. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como é que foi incrível a minha jornada no Beta de Diablo utilizando a classe Necromante e por que essa classe é extremamente roubada. Então senta a bunda nessa cadeira e vem comigo nesse vídeo que é de estremecer. Assim com qualquer RPG, a gente vai começar no nível 1 com algumas skills bem básicas e também a gente já vai ter como padrão a habilidade de ressuscitar os nossos primeiros esqueletos companheiros mortos. Eles já vão ser ali de uma boa ajuda no início do jogo. Conforme a gente vai avançando no modo história, a gente vai liberando a skill tree, que tá bem interessante, a skill tree de Necromancer dentro do jogo. Por padrão, a classe Necromante vem aí com 4 habilidades geradoras de recurso, que a gente vai utilizar pra gerar de fato o recurso primário do nosso personagem, assim pra efetuar o lançamento dos nossos ventiços. E a gente tem habilidades de sangue, habilidade de osso, uma habilidade de decompor inimigos e também uma habilidade física. Em seguida a gente tem as habilidades primárias, ou seja, a habilidade principal, aquela que vai estar efetuando dano no nosso inimigo. Eu escolhi a habilidade de praga logo no início porque ela dava um dano contínuo. Então eu achei ela bem interessante, já que eu poderia focar em de fato deixar os meus minions atacando, enquanto eu efetuava esse dano mais à distância de uma maneira mais segura. Avançando no jogo, peguei ali nível 5, cheguei na cidade principal e comecei então de fato a explorar o mundo, que é bem parecido com o mundo aberto, que permite a gente fazer eventos durante o mapa e também consiga encontrar outros players, já que é bem parecido aí com o Diablo Imortal, que permite que a gente veja os outros players interagindo com o mundo, e não tão parecido com o Diablo III, onde a gente só conseguia ver o nosso personagem e os personagens que estavam dentro do nosso grupo e do nosso mundo. Conforme a gente vai avançando no jogo, a gente vai liberando outras habilidades no livro dos mortos, que basicamente é o livro especial da classe necromante, que vai permitir que a gente faça a invocação dos nossos mortos vivos e auxiliar a gente no combate. A gente possui três tipos de invocações, que são os guerreiros, os magos e também o golem, e a gente vai liberando eles conforme a gente vai aumentando o nosso nível. E dentro de cada um desses tipos de guerreiros, a gente também tem qualificações diferentes. Então a gente consegue selecionar como é que a gente quer que esse sumo acabe agindo dentro do mundo. Assim que a gente chega ali pelo nível 8 ou nível 9 do nosso personagem, a gente vai acabar liberando a nova parte da skill tree. E é aqui que a coisa fica interessante. Nessa parte da skill tree, a gente tem algumas habilidades, que eu achei meio meme, como a névoa de sangue e também a prisão de osso, mas a habilidade mais importante, que eu mais utilizei durante a minha run, dentro da beta, foi a habilidade de explodir cadáveres. Basicamente, essa habilidade faz com que cada um dos cadáveres que a gente gera no mundo, a gente pode gerar cadáveres de maneiras diferentes, como por exemplo a partir de ataques normais, e principalmente destruindo ou matando monstros. Cada um desses monstros que acaba morrendo dentro do jogo, que ele pode acabar utilizando para explodir ou sumonar novos companions. E com certeza a coisa mais interessante é de fato explodir os inimigos. Avançando no jogo e fazendo eventos principais, fazendo missões secundárias, eu finalmente cheguei no nível 15. E nesse nível a gente libera o nosso segundo sumon, que são os magos esqueletos. Esses caras aqui vão dar um dano bem massa a longa distância, eles vão praticamente ficar ali junto com o nosso personagem, o nosso necromante, atacando de longe, caso você seja um spellcaster. E assim como os esqueletos guerreiros, eles também tem três tipos diferentes de classe que a gente pode utilizar. Então eles são mais um adendo às nossas forças do submundo. Por padrão a gente consegue ter quatro esqueletos guerreiros, três esqueletos magos e depois a gente também vai conseguir sumonar um golem gigante, que é muito forte. A primeira build que eu construí, que eu vi que fazia o necromante ser muito OP, foi assim que eu peguei a minha primeira explosão de cadáver. Uma das melhorias da skill de explosão de cadáver é a gente transformar a skill de, ao invés de ocorrer uma explosão que de fato vai atirar dano diretamente da vida do inimigo, a gente cria essas poças gigante negra que acabam drenando a vida do inimigo durante o tempo. E drenam uma quantidade de vida muito alta. Utilizando essa habilidade, junto com a minha habilidade principal, que também consumia vida durante o tempo, eu simplesmente conseguia drenar a vida dos inimigos numa velocidade muito rápida. Depois de quase sete horas de gameplay, explorando o mundo e jogando com o meu necromante, finalmente eu estava me aproximando do nível máximo permitido dentro da beta. Eu estava quase no nível 25. E cara, no nível 25 finalmente eu iria liberar todas as habilidades de summon do meu necromante, assim permitindo que eu pudesse fazer a invocação do meu exército de mortes, a minha armada mortal, que iria aí finalmente fechar a build do nosso necromante, né cara? E eu estava muito ansioso para pegar nível 25. Assim então que eu peguei o nível 25 com o meu personagem, eu já recebi direto uma nova missão, uma missão exclusiva do personagem necromante, onde a gente precisa fazer uma quest secundária para avançar a nossa skill tree de invocação e assim a gente receber a nossa habilidade nova que seria a invocação do golem. A quest em si não é algo muito complicado. Eu basicamente tive que ir até o altar de Hataman e conversar ali com o espírito de um antigo necromante conhecido aí na famigerada família de necromantes. E ele basicamente ensina para a gente quais são os passos e quais as tarefas que a gente tem que fazer para invocar o golemzão. Depois de completar então todas as partes da quest, eu finalmente cheguei na parte de fazer a invocação do nosso novo golem morto vivo. E a gente tem que entregar aqui os itens bonitinho e então o nosso golem vai aparecer diante da gente finalmente para a gente conseguir invocar ele e utilizar ele. E cara, ele é gigante, mano. Ele dá umas três vezes o tamanho do personagem e ele é bem grande aí comparado até quase com o tamanho de alguns bosses inimigos. Diferente das outras sumas do nosso personagem, o golem possui uma habilidade ativa. Então além de ele auxiliar no ataque do necromante, enquanto eu fazia a minha exploração pelo mundo, eu também podia acionar a habilidade especial dele que praticamente faz ele ruxar na frente dos inimigos, tá ligado? Tipo, dar um rush muito forte, violento e atordoar esse inimigo. Além disso, ele também meio que aplica um debuff nos inimigos, que é bem da hora. Então o golem com certeza é a invocação mais parruda. Te liga nesse golem correndo de um lado para o outro aqui, muito atordoado. Isso então completa a minha jornada do nível 1 até o nível 25, utilizando a classe necromante, que com certeza, se você está assistindo esse vídeo, é a tua classe favorita também. Porque necromante é foda. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham curtido aí a jornada do necromante no beta de Diablo 4, quase vocês não tenham jogado. Comenta aí embaixo, quero saber se você vai jogar Diablo 4, se você jogou a beta, e qual que é a sua classe preferida até agora. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, fiquem bem, vejo vocês na próxima. Continuem lindos e maravilhosos. Falou e tchau. Tchau.